DJ Ari Cardoso Sempre em nome de Frigor do Léo Mais uma! Mais uma pros apaixonados Na de soferinha Ari Cardoso Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Ou nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Trigo do Léo Na rua Mamoeiro Número 341 Brasil Novo Macapá Número 341 Número 351 Número 351 Número 351 Com a boca fala feita E a outra responde Eu vou Um tempo ele embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece, o outro sussurra, quem sabe a ver Quem sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não ir Cuidado pra não ir Um quer ir embora e o outro com medo se morreu Joga no meio Um grita, me esquece O outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Ô 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 DJ Ari Cardoso Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só o sétimo Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só o sétimo Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Eu sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Nadson O farinha Frigo do Léo Na rua Mamoeiro Número 341 Brasil Novo, Macapá Arita, meus senhores Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Só te peço uma coisa Não beija outro cara na minha frente não, viga Didiari Cardoso Sempre em nome de Frigor do Léo Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Acerca o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ervares Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ervares Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Não, não posta nada Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ervares Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar DJ Ari Cardoso A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Vamos vivendo esse teatro dia Após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente dispensente Mas entre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Todas as verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entrou no quarto Perde o sono e quer sair Chego na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia Após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer Confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente dispensente Mas sempre amigos age com naturalidade Mantendo as aparências pra sociedade Doas verdades que não se combinam E esse clima faz o amor perder Se você não foi sofrível Coloca o capacete Canal DJ Ari Cardoso Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Ari Cardoso Tem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Frigo do Léo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira DJ Ari Cardoso Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém O nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Tô indo te buscar Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém O nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Eu vou falar a verdade Se isso não te incomoda Pensa assim Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Porque me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensa assim Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Beija minha boca Já que você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser mentido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa E a culpa é nossa Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaço Pra quebrar de novo Pra quebrar de novo Eu preciso aprender E quando você não me encher E quando você não gosta de mim E quando você mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita E eu percebo a cada visita Você não gosta de mim Você gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaço Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaço Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não Pra esse erro gostoso Prigo do Léo Na rua Mamoeiro Número 341 Brasil Novo Macapá